A surgir em sidério levante Vemos doce e serena fugir A hora estrela famosa e ofuscante Como anúncia de um novo porvir Do progresso, da glória e da luz Do futuro ideal, do prazer E de tudo que mais nos seduz Aventura que vem do saber Recalcai a nossa terra valorosa Que desponta como o sol no azul de anil Nossa gente que luta fervorosa Conquistando um espaço no Brasil Nosso povo é valente e destemido Tem a força e muito amor no coração A bandeira é estandarte colorido Pois calcaia é parte da nação